Fala parentes, eu sou Mari Wapichane e eu estou aqui com o meu pai. O que nós vamos fazer hoje, pai? Eu sou Mari W Nextbark, eu sou Mari Inher smoking and I'm going to die with love in mine. Por hoje é só. Essa é só o primeiro estrofe e o refrão que nós cantamos. Se vocês quiserem parte 2, comentem aí enquanto a gente vai aprender na manhã. Obrigada, pai. Opa, isso é assim não. Dá um tchau aqui pro pessoal. Tchau, Paulo. Um beijo firme.